Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Amoretti. No canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Félix Dranca Júnior e hoje trago para vocês esse vídeo referente ao potencial hidrelétrico instalado no Brasil e no mundo. Começando pelo cenário mundial, observamos que o potencial hidrelétrico instalado no mundo no ano de 2020 foi de 1.330 GW, segundo a Associação Hidrelétrica Internacional. Dentro desses 1.330 GW, temos a China como a maior produtora de energia hidrelétrica no mundo, com 370 GW, seguido do Brasil com 109,3 GW, Estados Unidos com 102 GW, Canadá com 82 GW, e Índia com 50 GW. No ano de 1999, o Canadá era o país com a maior produção de hidroeletricidade no mundo, e o Brasil ocupava a terceira colocação. Hoje, observamos o Canadá na quarta posição do ranking e com uma boa diferença para os demais países a sua fim, o que demonstra que China, Brasil e Estados Unidos tiveram uma grande evolução na produção de energia elétrica durante esse período. A China possui a usina de Três Gargantas, a qual fica na província de Hubei, e sua construção durou 19 anos, sendo concluída no ano de 2012. Essa hidrelétrica sozinha tem capacidade de produzir 22.500 MW, e se tornou a maior hidrelétrica do mundo, ultrapassando a usina de Itaipu, que até então era considerada a maior do mundo. Durante o ano de 2022, foram colocados em operação novos projetos hidrelétricos, os quais totalizaram 21 GW de capacidade. Nesses projetos, China e Turquia se destacam como os países de maior ampliação da capacidade energética, mas além deles, Angola, Rússia, Guiné e Israel tiveram ampliação da capacidade energética, como mostra a figura abaixo. No mundo, muito se fala sobre a emissão de gases contribuindo para o efeito estupro, e consequentemente o aquecimento da temperatura. Nós sabemos que a hidroelectricidade utiliza fontes renováveis para a produção de energia, e a produção de eletricidade através deste método, emite menos gases de efeito estufa, se comparado a métodos que utilizam a queima do carvão mineral. Segundo a Agência Internacional de Energia, o mundo precisará de 2.600 GW de capacidade hidrelétrica até 2050, para ter chance de manter o aumento da temperatura global abaixo de 1,5 graus Celsius. Porém, a capacidade total instalada de energia elétrica atingiu 1.330 GW no ano de 2020. Logo, deveríamos praticamente dobrar a capacidade instalada de energia elétrica até 2050. O crescimento médio da capacidade instalada entre 2016 e 2020 foi de 1,8%. Para atingir a métoda especificada pela Agência Internacional de Energia, o crescimento anual exige aumentos de pelo menos 2,3% na capacidade instalada anualmente. Isso se o mundo começasse a construir hoje, as hidrelétricas hoje. Bom, agora falando a nível Brasil, foi comentado anteriormente que o potencial hidrelétrico brasileiro instalado é de aproximadamente 109 GW. No entanto, podemos observar nessa tabela, se formando usada pela Eletrobras, do ano de 2018, que o Brasil tem um grande potencial para a expansão da hidreletricidade, podendo mais do que dobrar a capacidade hidrelétrica do país. Bom, agora falando a nível Brasil, Aqui, podemos observar uma comparação entre a capacidade instalada no Brasil, onde a primeira tabela refere-se ao ano de 2003 e a segunda tabela ao ano de 2018, evidenciando a grande expansão da capacidade instalada, saindo de 606.200 no ano de 2003 para 107.400 no ano de 2018. Aqui, a linha de curiosidade trouxe sobre as maiores hidrelétricas do Brasil. A maior hidrelétrica do Brasil é a usina de Itaipu, que tem capacidade de geração de energia de 14.000 MW. Depois dela, tem uma usina de Belo Mundo, no Pará, que tem capacidade de 11.233 MW. Depois, a usina de Tucuruí, no Pará, com capacidade de 8.370 MW. Após ela, a usina de Giral, em Rondônia, com capacidade de 3.750 MW. E a usina de Santo Antônio, em Rondônia, com capacidade de 3.300 MW. É isso, até o próximo vídeo e obrigado.